Oi gente, hoje eu tô mostrando pra vocês o bicho que eu vou tá reagindo a nova música do Anny, que é do Assassin's Creed. Já joguei esse jogo? Nina Nina não, olha para os meus dedinhos. Nina Nina não, nunca joguei esse jogo. Conheceu a história? Nina Nina não, também não conhece a história de Assassin's Creed. E pelo que eu entendi, o Anny postou um anúncio, ele postou tipo um trailerzinho no Instagram dele, eu vi o trailerzinho, ficou muito bom. E pelo que eu entendi, é uma parceria do Anny com o estúdio que faz com o jogo Assassin's Creed, acho que é esse jogo novo que tá lançando. E o Anny fez essa música e a gente vai tá aqui reagindo, porque eu gosto de reagir em coisas que eu não sei. Eu vou ficar boiando, provavelmente eu vou boiar a música toda. Mas pra isso eu tenho vocês, é pra vocês me explicarem aqui embaixo nos comentários, a história, coisas que eu não entendi. Porque eu sou meio burra, assim, sabe? Eu sou meio burra, nunca vi muita coisa assim de jogos, principalmente Assassin's Creed. Pra mim Assassin's Creed e Resident Evil era quase a mesma coisa, mas aqui nós podemos ver que já pelo nome não é a mesma coisa. Mas sim, bora, vamos parar de ir lá. Bora, bora, bora. E veja o que foi um dia, e veja o que acontece, na sua visão veja mudar, a pessoa que na sua cabeça você mais conhece. Vições perseguem, loucura, miragem, pesadelos, entender, assombrado, mas quero lutar pela liberdade, ilusão. Trabalho ao futuro através da irmandade, o coração perdido quanto eu nas suas dancidades. A ordem está viva desde os primórdios da humanidade. A escuridão então surge a luz de verdade. Então, mantenha a espada longe dos inocentes. Mas como se soubessem o que eu sacrifiquei. Ocupa a lâmina, nota pra ser usada ao meu favor. Eu não creio, assassino, jurei provar meu valor. Salto de fé, diretamente pra glória. Escreve nas linhas, moldando toda a história que faz. Se a gente sabe suspeitos, faremos um tocável sentimento. Simples assim, mais uma pena estar manchada de vermelho. Tente me parar, capaz sucumbir. Eu sou a justiça. Nossa, que lindo! Ela é rica, ela é rica. Ela é rica. Ela é rica. É meio das Arábias, né? Lá da Zimbabue. O assassino é escuridão. Deve ser lá da Zimbabue. Ah tá, mas ele já tinha acabado. Já ia ficar louquinha. Olha lá, ele até gastante. Dói, e eu sei que dói. Mas sei que não sou o único, atrilha esse caminho. Despedaçado por destrói, eu sei que destrói. Deixa a sua vida para trás, fazer das trevas virarem seu ninho. Eu me perdi na escuridão, para que se faça luz e seja o fim dessa opressão. Uma interrogação, sou quem era ou não? Tantas dúvidas perseguem minha mente, escondo medo no capo e só vou decumprir essa missão. Então, então, como eu poderia entender o que eu preciso fazer se eu ainda não consigo ver? Com cultural e só decida por esse sol o que você deseja ser. Ah, ela me disse ataque. Rapidamente acabe. Com isso logo que eu não sou o primeiro. Lilhando esse caminho, derramo minha dor no creio. Da forma errada, justificando que é certo. O espírito livre como a águia intenta se moldar. Talvez seja assim. Se natureza apenas sangra. E tudo bem por mim. Já perdi o medo de pular, como a águia que vai. Eu esqueci meu nome, eu ainda sou a sentir me barra Isso aqui é muito bom Eu sou nossa? Eu não sei, minha pizza foi, será? Será que eu sou bom? O que forja o seu caminho Pra lembrar quem sou e de quem posso ser Olhos nas costas, miragem na visão O mundo será lavado com o sangue em suas mãos O responsável eu sou O assassino, o assassino Quem era antes não é mais quem sua Assim, o assassino, o assassino Não, sem palavras, isso aqui ficou muito bom Isso aqui ficou muito bom Nossa, isso aqui ficou muito bom, gente Nossa, incrível Sem dúvidas, foi uma música muito boa Eu gostei muito da música Não sei, igual eu disse no comezinho da música O mix, lá no começo Lá pro finalzinho da música, o mix, sei lá É que eu não sei muito bem como funcionam as coisas Tipo assim, mix, remix, sei lá Que deram aquelas remixadas assim da mais duane Aí ele meio que falava as palavras meio diferentes, sabe? Então assim, não sei, gente Eu gostei muito da vibe da música Eu não entendi muito bem porque eu me disse pra vocês Eu não conheço a história Mas pelo que eu entendi Ele... Que que é isso, mano? Nossa, que susto Mas pelo que eu entendi Pelo que eu compreendi É... Ele... Ele devia ser tipo uma pessoa assim Normal antes dele virar um assassino Eu acho que é isso, né? Ai, para, gente Para, é sério Ele virou... Ele acabou virando um assassino E pelo que eu entendi Eu não acho que ele seja um assassino do mal assim Eu acho que deve ter algum propósito Porque ele acabou se tornando isso Ou se ele só mata pessoas ruins Não sei Eu não peguei essa... Essa visão Não peguei essa visão Do que... Do que que ele é assim direito Mas eu acho muito foda Ele ter feito uma música de um jogo Porque eu não conheço Tipo assim... Eu não conheço a história Mas eu sei que o Assassin's Creed É um jogo muito foda Que muitas pessoas marcou a infância Tenho certeza E é um jogo muito noção De muita gente Eu acho que foi muito foda Tipo ele ter feito uma parceria Com um jogo tão foda desse Só mostra que tipo Que a cena aqui Que assim a comunidade tá Ficou tipo assim Extremamente gigante Tipo assim... Não há... Não há fronteira Tipo assim... Que se foda, mano Vocês são muito bravos O Anny é muito bravo A equipe toda Que editou essa música A legenda Tudo ficou muito boa A participação que teve na música Ficou tudo muito bom Tudo muito bom Isso aqui ficou ó... Incrível Ficou perfeito Mas foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão É nóis Tchau, falou Até o próximo vídeo Eu fui!